42 anos furtada em Varginha, a vítima ainda tem esperança de que o baixo que o acompanha há mais de 15 anos seja devolvido. Olha gente, é uma covardia, ele estava tocando, chegou em casa, acho que ele esqueceu o carro aberto, não sei se vai ver já já. E aí levaram o instrumento dele que acompanha ele há mais de 15 anos, é uma covardia. Ô, 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 Gilmar Garcia, põe no ar. Câmeras de segurança flagraram a suspeita descendo a rua Presidente Kennedy, no bairro Bom Pastor, em Varginha. Segundo a vítima, pode ser uma travesti já conhecida no meio policial. Repare que são quase 4 da manhã, só tem ela na rua. Por esse outro ângulo, dá pra ver que ela mexe no vestido, olha pra ver se há alguém na rua e sai de cena. O carro preto estacionado será o alvo. A suspeita anda pela calçada, parecendo observar tudo ao redor, qual será o melhor momento pra agir. O crime vai acontecer bem agora. Ela entra no veículo e se esconde do ônibus que passa. Após um tempo, abre a porta de trás, pega um instrumento e foge pela rua Artur Saviolino Lima, que também fica no bairro Bom Pastor. A vítima é o Wagner, músico há 25 anos. Na casa dele, a paixão pela profissão pode ser vista nas paredes e nos móveis. Mas está faltando algo. O contrabaixo que o acompanha há mais de 15 anos. E além do valor sentimental que ele tem, ele é uma ferramenta de trabalho, né? É onde eu trago uma boa parte do sustento da minha família com ele. Faz bem tempo que ele está comigo. O Wagner não vive de música. Trabalha como eletricista durante a semana pra complementar a renda e ajudar nas despesas da família. Esse aqui é o carro do Wagner e o descuido do músico pode ter explicações. Ele chegou cansado depois de um show onde tocou a noite toda e também estava doente, com suspeita de dengue. Por isso, ele nem percebeu que as portas do veículo estavam destrancadas. Ele entrou pra casa pra dormir junto com a família e só percebeu a ação criminosa um dia depois, quando foi levar a filha pra escola. Questionou, inclusive, a garota do instrumento, que sempre fica guardado aqui no porta-malas. Mas dessa vez, e justamente dessa vez, ele deixou no banco de trás. Imediatamente, percebeu que havia sido furtado, procurou a polícia militar e registrou a ocorrência. Eu conversei com a minha esposa, porque na verdade eu percebi no outro dia cedo, porque eu fiquei deitado, estava me passando mal. Falei com a minha menina, falei, ó, você tirou o baixo do carro? Ela falou, não, isso eu estava na escola levando ela. Aí no almoço encontrei com a minha esposa, falei, ó, você guardou o baixo pra mim? Ela falou, não, o baixo está no carro. Falei, não, não está não. Aí nós fomos confirmar e já não estava realmente, aí que eu dei falta. Foi onde que eu fui até a vizinha, pedi a imagem. Aí depois que ela me deu, eu fui na polícia militar e fizeram um B.O. pra mim. O contrabaixo está avaliado em R$ 2.500. Amigos do meio estão ajudando nas buscas. Ele não sabe o que vai fazer sem o instrumento. A agenda de shows não vai ser desmarcada, ele garante. Esse final de semana, graças a Deus, eu vou tocar viola e violão, guitarra. Então, esse final de semana está salvo. Só que no próximo eu já tenho uma geek que é com baixo. A turma dos músicos com o Verginha é bem unida, sabe? Eu recebi um tanto de mensagem deles me oferecendo baixo, ó, se precisar pode pegar, emprestar e tal. Eu agradeci, não vou dispensar. Se precisar, eu vou ter que pegar. Mas a tua esperança ainda é encontrar o teu instrumento? Eu preciso dele. Eu queria recuperar ele. Olha, se alguém souber aonde está esse baixo ou a pessoa que pegou, se tiver um pouco de vergonha na cara de entregar, pode ter certeza que vai ajudar e muito, porque é dele. E se alguém comprar, se você que compra, você está errado demais. Aliás, você é igual a essa pessoa aí do mal. Pessoa do mal. Uma pessoa que está ali na rua, só...